Música Nobres amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Comigo, André Luiz Quiarine Vilar. Eu espero carinhosamente que você tenha um dia de muita paz, um dia de muita luz e que esta pequena mensagem que estamos prestes a iniciarmos possa ir ao teu encontro transmitindo-lhe um pensamento que ao longo do seu dia possa te ajudar, seja numa situação pequenina como numa situação maior. Relembrando que a partir desta semana teremos também o Pão Nosso aos sábados e aos domingos. Portanto, todos os dias na semana, a partir das seis horas da manhã, estará disponível um Pão Nosso de Cada Dia, exclusivo pela TV A Caminho da Luz. A frase está inserida no meu livro, Passos de Luz, volume 1, cujo os direitos autorais pertencem ao centro espírita perdão, amor e caridade. Hoje vamos ver uma frase do capítulo 33, que tem como título Luz. Caminho iluminando sua vida, deixando rastros de luz e de amor por onde passar. Então vamos aqui pegar alguns tópicos desta frase para a nossa meditação. Caminho iluminando sua vida. Caminhar não é pararmos no tempo, valorizarmos o que não temos, reclamarmos do que falta-nos, criticarmos excessivamente o outro. Então é caminho. Caminho iluminando sua vida. Eu só vou iluminar a minha vida quando eu deixar de ver o outro e passar a dar mais valor em mim. fazer a minha reforma íntima, começar a trabalhar os meus sentimentos, começar a valorizar um pouco mais a presença de Deus na minha vida, não no sentido ortodoxo, nem no sentido fanático, mas no sentido altruísta, no sentido autônomo, de eu ter a autonomia de escolhas. Então caminhe, caminhe sempre, devagar, um passo de cada vez, mas aproveite o tempo para iluminar os sentimentos. Eu continuo. Além de caminharmos, devemos também deixar rastros de luz. Deixar rastros de luz pode ser pelas palavras, podem ser pelos exemplos, podem ser pela escrita. Há muitas formas de deixarmos luz. Neste momento da pandemia, que é aconselhável, não sairmos, ficarmos mais isolados, não ficarmos em rodas com muitas pessoas, nós podemos levar luz postando uma frase num Facebook, um post no Instagram, mandando uma mensagem carinhosa no WhatsApp. Então nós temos hoje algumas formas online, virtuais, de podermos levar luz, presencialmente, através de um abraço, de um sorriso, de um gesto, de um ouvido, coisas simbólicas, que podem fazer a diferença na vida, podem não, que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Então não basta apenas iluminarmos o nosso íntimo, também somos convidados a deixar rastros de luz e de amor, por onde passarmos. Por onde nós estamos passando, o que nós estamos deixando de rastro? Quais são as imagens que nós estamos passando, as pessoas que estão ao nosso lado, começando pelo nosso próprio familiar? E a pergunta que não deva calar nesse momento, o que queremos deixar de rastros no dia de hoje, que estamos apenas iniciando? Se eu quero deixar rastros de luz, de amor, de bondade, vamos após esse pão nosso de cada dia, vamos fazer uma prece fervorosa, com fé, com caridade, com amor, pedindo força, para calarmos os ímpetos de revolta, os ímpetos de rebeldia, e podemos deixar rastros, que vão verdadeiramente somar. Por onde passarmos, deixar aquela luz, por onde caminharmos, deixar aquela palavra, e quem sabe, auxiliar as pessoas, a também começar a autoiluminação. Pensemos nisto, mas pensemos agora.